Galera, os Rabbids vão voltar no StumbleGuys E eu não tô falando só das skins que eu já mostrei tudo nessa nova atualização O link do vídeo tá aí nos cards e não comentaram fixado Mas, além dessas skins, galera, eu aposto que vai ter de novo o novo evento dos Rabbids Porque tipo assim, a banana ela veio várias vezes Só que os Rabbids são o primeiro evento que a Scopelli fez, grande Agora eu saquei Sabe, grande assim que todo mundo conseguiu jogar, que todo mundo gostou e todo mundo queria essas skins E a Scopelli deixou vazar É, ela deixou vazar, olha só a skin comum Ela deixou vazar que os Rabbids estão voltando Como é que é, rapaz? Bom, eu vou dar mais detalhes nesse vídeo, então Vem comigo, deixa o seu like, se inscreva no canal e só bora Olha que legal E aí, gamers, beleza? Apelou aqui E galera, jogando nesse novo mapa Eu ainda vou fazer um vídeo jogando com todas as skins dos Rabbids Mas vocês já viram, tem o Rabbid lutador O Rabbid caveira vermelha, que era azul, né? O antigo Tem também o outro, que é o Rabbid rei Tem também o Rabbid luchador O Rabbid pirata E o Rabbid diamante Eu acho que eu falei alguém duas vezes Porque só tem cinco novas skins Ai, que burro Dá zero pra ele Mas galera, eu tenho certeza que o evento dos Rabbids está voltando Ainda melhor do que já foi A Scopele disse pra nós que ele está voltando E isso não é fake, galera Eu não estou inventando Hum, será? A Scopele disse bem assim no Discord Bem, é oficial Os Rabbids estão voltando Ah, que lindo Como assim, Apelão, estão voltando? Sendo que você falou que a versão beta vai chegar dia 31 Então já estão chegando É claro, galera, é claro Só que a versão oficial Que é mais provável que o Rabbid apareça Só vai chegar dia 13 de junho Então ainda falta bastante tempo pra chegar Beleza? É isso que vai acontecer Eu tenho certeza que vai ser no evento oficial Não vai chegar na beta Porque a versão beta Nossa, galera Eita, a mãe desse tubarão, galera Meu Se eu pular, será que eu morro? Nossa Então, a versão oficial É a que contém o evento, galera Ela sempre é aonde vem os eventos garantidos E eu tenho certeza que o Srabids vai voltar Ou se não voltar Pelo menos uma roleta O que você acha? O que é melhor? Uma roleta só com skins dos Rabbids? Ou então o evento de novo Pra pegar desentupidores? E eu sei lá Deve ter sido sua mãe a batata baroa Comenta aí Mas olha só Vou mostrar de novo Galera Só chegou novas skins de Rabbids Só essas Ó Esse Essa skin Essa aqui também Essa E também tem o Rabbid diamante Só tem essas Não tem outras Apenas essas chegaram no jogo Tudo bem que tem as outras ainda que não chegaram Que vai chegar Tipo Cadê? Pera aí Tipo Essa 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 Mas a Scopelli Nem citou essas skins Ela não falou nada Ela só disse Os Rabbids estão voltando Ah Agora eu entendi E galera Você pode pensar Nossa Apelão Quer dizer Que vai voltar O evento dos Rabbids E aí Eu joguei à toa Galera Eu acho que não foi à toa O primeiro grande evento Da Scopelli Porque vocês tem que lembrar Os Rabbids Foram o primeiro Evento Que a Scopelli Fez De sucesso Na verdade Foi o primeiro de todos Foi sucesso? Foi Mas foi o primeiro De todos galera Foi o primeiro 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 Ninguém esperava Aquilo Da Scopelli E do nada Chegou os Coelhos Rabbids Em um evento Uma nova ferramenta Coisa que nós Nunca tinha visto Antes No Stumble Guys Era só torneio 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 Não tinha negócio De evento E foi o primeiro Então claro Que a Scopelli Ela quer trazer Eu acho Novamente O novo evento Dos Rabbids Atualizado Com novas skins Mas eu acho Que vai ter Algumas skins antigas Tipo assim Qual skin você quer? Eu acho que vai voltar O Dourado O Skatista E talvez O Rabbid Cai E as outras Novas skins Só pra tipo assim Ficar um pouco mais Completo Sabe? É a minha opinião Galera Eu não tenho certeza Que a Scopelli Não falou nada Quais skins Rabbids Vai voltar Ela só disse Os Rabbids Estão voltando Agora O que está voltando? As skins antigas? O evento? As skins Dos Rabbids? Mas tipo assim Em uma nova roleta? Aí eu já não sei Aí é com a Scopelli Eu só sei que ela disse Tá voltando O evento Dos Rabbids Quer dizer Os Rabbids E fala sério Né galera A Scopelli Adora trazer O que dá certo No Stumble E vamos ser sinceros O Rabbid Foi o maior evento Do Stumble Guys Até o momento O único Que ninguém Praticamente Reclamou Porque Foi o primeiro E vocês sabem Que não era muita coisa Pra pegar As skins dos Rabbids O máximo Que era ali Era 12 mil O Rabbid Dourado Era 10 mil Eu acho que era 10 mil E tinha skins Valendo 500 Desentupidores Era muito barato Galera Era muito barato Não era esse absurdo Que ela fez agora De colocar Sei lá 5 novas skins Ou 4 skins Ou 3 Em evento Valendo 10 mil Cada um 10 mil tokens Seja lá qual for Então Eu tenho certeza Que a Scopelli Vai trazer de novo O Rabbid Pra poder Tipo assim galera Ai 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 Pra poder voltar Um pouco Pro hype Dos eventos Já que poucas pessoas Estão jogando Eventos Atualmente Nossa Que que aconteceu Então eu acho Que o Rabbid É uma boa Já que a Scopelli Foi a única Tipo assim Que o único evento Que ela acertou Foi dos Rabbids E da banana Só que depois Só foi erro Galera Eu vou pular Nesse tubarão Vou pular aqui Deixa eu ver Ai Eu pensei que ele ia me comer Galera Eu pensei que ele ia me comer Nossa Como é que é rapaz Então ele é Olha isso galera Tubarão mano Cuidado Tubarão Vai te pegar Tubarão Não te amo Falcão Não te amo Galera Olha os botes Tudo parado Parece uma ilha Galera Acabou o tempo Com quatro botes Vivo O que aconteceu Olha só O cara Ganha aleatório Bom galera Aí também tem uma outra coisa Será que a Scope Ele tá sem criatividade Ela tá aproveitando As skins antigas Pra fazer novas Por exemplo Os Rabbids Elas só pegaram o Rabbid Colocaram aqui Uma coroa nele Colocaram uma máscara Fizeram uma barba E pintaram Aqui de novo Olha só Olha só Essa skin Essa daqui vai ser a pior Eu já falo pra vocês Essa aqui vai ser barato Olha só Essa skin E cadê a verdadeira Pera aí Tem a verdadeira por aqui Galera Ela é épica Ela não é nem lendária É épica Cadê Pera aí Deixa eu achar Olha só Olha só galera Essa skin Ela tá vermelho E aqui azul Essa tá azul E aqui vermelho Igualzinho Cadê a criatividade Scopelli Cadê a criatividade Nem pra mudar o olho De lugar Tipo assim Deixar vesgo Que nem esse daqui Que fica o olho fechado Outro aberto Nem pra fazer isso galera Talvez seja assim A criatividade Mas eu tenho certeza Que o evento Dos Rabbids Alguma coisa vai chegar Pra ele Só pra ele Sabe De novo Ele vai ser a estrela Do desentupidor Mas comenta aí Você gostou dessa ideia Você quer que o evento Dos Rabbids Volte Comenta aí Deixa o like Se inscreve Até a próxima E tchau Sopa de macaco Sopa Sopa de macaco Sopa de macaco Sopa Sopa de macaco Scroo